Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Renato Vamberto, do canal Nerd Show. Nosso carro eu espero. E esse aqui é o quadro Como Funciona, onde a gente vê como funcionam algumas coisas simples do seu dia a dia. E a gente tava se perguntando como é a criação de uma camiseta, que a gente veste sempre, né? E hoje a gente veio aqui na Estilo Bem Dizer pra ver como que é essa fabricação. Então, vamos começar o nosso passeio? Vambora! Bom, mas pra iniciar esse processo, a gente não pode falar assim, só vou fazer uma camiseta e tire isso da cartola. Não, não é assim. Tem todo um planejamento que tem que ser feito. E vários fatores podem afetar isso. Por exemplo, as tendências do próximo ano, as cores que vêm. Eu não entendo nada disso, gente, mas o povo aqui entende, né? Então, por isso que nós vamos ver com eles. Porque depois disso é que vai ser feito a criação propriamente da estampa, do corte e de qualquer outra coisa que eles queiram fazer. Então, vamos ver esse processo. Gente, eu tô aqui com a Júlia, que é a estilista, que a gente já percebeu que é ela que manda aqui, né? Então, eu queria saber dela como é que é esse trabalho de estilista. Porque a gente pensa que é um negócio muito São Paulo Fashion Week, que só, né? Mas a gente não pensa que atrás de uma camiseta também tem uma estilista. Como é que você pensa esse negócio pra fazer a camiseta? O primeiro trabalho nosso é pesquisar a tendência. A tendência que tá lá no São Paulo Fashion Week, a gente consegue traduzir ela pra nossa realidade. E é mais ou menos isso que eu tento fazer. Eu dou uma pesquisada, olha o que eu acho que tem a ver, por exemplo, nos desfiles, às vezes uma cor que é legal, que tá usando, que tem que ter. Não pode deixar de ter. Eles dão uma cartela pra gente. E aí, dentro dessa cartela, são as cores que estavam lá estilando, as cores do inverno. Entendeu? Então, eu tenho que estar dentro dessa cartela pra conseguir comprar as cores e passar também pro cliente essa informação de moda, né? Porque a nossa camiseta, ela não é só uma camiseta, uma frase só. A gente quer passar essa informação de moda mesmo pro cliente e ficar cada vez mais moda. Eu vim pra cá pra fazer esse trabalho. Entendi. Além da camiseta, inserir moletom, outras coisas, a gente tá tentando trazer também chinelo, bucket. E tem uma dúvida também, por exemplo, a tendência do próximo verão é tal coisa. A gente vê a coisa que tá acontecendo agora pra ver a tendência do próximo, que é um exercício meio de futurologia, né? Na verdade, essas coisas vêm antes. O desfile, por exemplo, do inverno já aconteceu lá no verão. E agora eles estão fazendo o desfile do verão. Aí a gente pega essa tendência e traduz pro nosso. E normalmente, tipo assim, lá nos Estados Unidos, Londres, Paris, esses lugares, eles estão no hemisfério norte. Então quando lá é inverno, que é verão. Então já aconteceu, nós estamos vendo o futuro. E sobre conceito, é o seguinte. A gente, toda coleção, no começo dela, a gente pensa num conceito. Essa coleção a gente escolheu trabalhar o tema modernismo. A gente quer fazer essa pegada mais de arquitetura, poesia, pintura. A gente quer unir as artes mesmo com o toque mineiro, né? O que que tem em Minas? O que que os mineiros já fizeram? A semana de arte moderna. Nós vamos pegar essa parte e criar as camisetas dessa forma mesmo. A gente pode usar as formas, a gente pode usar poemas pra fazer a coleção. Então, a gente pega tudo e tenta traduzir de uma forma que fique artística, mas que o público entenda e fique comercial. Legal, tá bem? Dá trabalho, viu? Começou com isso aqui, né? Desse, desse, desse. Mais referências. Um brainstorm de conceitos. Regionalidade, por exemplo, tá muito forte. E aí a gente definiu um tema, um, né, o tipo disso, um nome. Sob verão, aí renovação, liberdade, criatividade. Nas estampas, isso que é o resultado da somatória daquilo tudo lá. Essas são as estampas que foram pras camisetas, né? Por exemplo, a coruza crédito que vocês têm. Isso aqui já é uma apresentação pro time de vendas, pra que eles possam também entender a estampa e compartilhar isso com o cliente. Agora que tá tudo pensado, vamos pôr as cores, os desenhos, vamos pensar essa estampa. E eu vou aqui sentar com o Gabriel pra ele me ajudar a explicar pra vocês como é que funciona. Na verdade, ai meu Deus, já fiz isso tanto na vida, né? Porque eu não sei se você sabe, mas eu formei em Design Grá. Fiz bastante tempo. Mas é o seguinte, depois que é tudo pensado, chega como um painel conceitual pra equipe de criação. O que eles vão fazer? Eles vão pegar tudo que tá disposto lá e sugerido, por exemplo. Já tem a estampa, qual o nome que vai ter, quais cores que vão ser usadas, qual o tipo de estampa que vai ser. E aí eles vão pra parte da criação, que é colocar a mão na massa mesmo. E isso é feito no computador, né? E você vai usar um software lá que a gente... Sabe um pacote Adobe que a gente mente no currículo que tá tudo avançado? Pode ser também. A gente vai fazer essas imagens ficarem vetoriais. O que significa isso? Quer dizer que essas imagens não vão perder escala, não vão perder também qualidade. Então você pode aumentar, diminuir, fazer de várias formas, que a sua impressão lá vai ficar bonitinha, filé na camiseta. Por exemplo, a renda aí. Não só, a renda é estampa aqui, ó. A renda, pra quem não sabe, pode fazer isso aqui. Mas é porque a estampa que tá a renda, ó. Pronto, agora tá exportado. Quer dizer que virou um arquivo único e isso vai pra impressão. Agora é hora da gente pôr a mão na massa de vez, né? Assim, na massa que eu falo, é no tecido. Porque nós vamos lá mostrar pra vocês como é feito o corte, como a ilustração é feita na camisa. É um processo que você vai gostar muito de acompanhar. Ó, eu não vou ficar gritando aqui, porque senão vai atrapalhar o pessoal trabalhar aqui, né? Mas é o seguinte, ó. Depois que a pessoa estilista fez o desenho, definiu o modelo, nós vamos fazer um molde desse produto, né? Então os moldes, Bárbara, pode mostrar aqui, por favor? Eles estão aqui, ó. Esses moldes, eles são feitos de papel craft, né? E mostram exatamente como que vai ficar a peça. Depois disso, nós vamos colocar todos os moldes em cima de uma camada de tecido. O número de camadas desse tecido depende do tamanho de pedido do cliente. E assim, nós vamos depois fazer o corte disso tudo, que é onde a gente vai fazer o melhor aproveitamento desse material. Então, como temos um rapaz muito bom de serviço aqui, ele vai colocar isso da melhor forma para aproveitar a melhor área do tecido, porque isso manda muito se vai ter lucro ou qualquer coisa assim, né? Tudo que é cortado aqui na mesa também tem que ser etiquetado. A organização é muito importante, por quê? Aqui vai sair a manga, vai sair a parte da frente, a parte de trás da camiseta, e tem que estar tudo muito organizado, inclusive por tamanho, porque o pessoal da costura vai se basear muito nisso aqui. E, por exemplo, você já comprou aquela camiseta meio... que vem com dois tipos de branco, tipo o branco daqui e o branco da manga. Pois é, se você não organizar muito bem, você não consegue fazer a costura da peça certa, porque elas têm que vir da mesma peça. Porque aqui, por exemplo, nós temos dois tons de branco diferentes, né? Então, tem que ficar de olho nisso tudo. Aqui é onde a gente vai fazer o desenho que vai entrar na camiseta. A gente vai usar essa trancha aqui como uma substância, só que a gente vai colocar esse desenho, por exemplo, que se chama fotolito. Esse fotolito, ele veio da ilustração que o cliente quis. Então, ele mandou o desenho todo pronto, vetorial e tal. Você já ouviu falar em Coral Godown? É por aí. Aí ele vai colocar isso aqui e vai jogar uma substância. Essa substância, ela é fotossensível. E você tá vendo que tem uma luz ali embaixo? Aquela luz vai interagir com esse desenho e onde tiver o desenho vai ficar claro, que nem tava aparecendo aqui, ó. E onde vai ficar claro é onde vai passar a tinta pra camiseta. É um processo bem, assim, muito bem pensado e bem interessante. Pra cor, a gente tem uma coisa muito importante. Você sabe o que é uma escala pantone? Não é panetone, ó. Mas é o seguinte, ó. Tem que ter um padrão de cor. E essa escala aqui, seja aqui, seja na China, seja em qualquer lugar do mundo, vai ser a mesma cor. E o pessoal usa isso aqui pra misturar. E como é que é feita a tinta? Tem uma base aqui que se chama clear, que é uma substância. E isso vai ser como se fosse a base pra você colocar os pigmentos que vão ser misturados pra chegar na cor que o cliente escolheu aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero vermelho, quatro, oito, não sei o que, tem uma numeração. Então vai chegar nesse número aqui e ele vai ser aplicado pra usar a cor certinha pra ter um padrão. Com a camiseta cortada e já a tela que nós vamos silcar aqui pronta, a gente vem pro pátio de silcar mesmo, né? Propriamente de colocar o desenho da nossa camiseta. Então, olha só como é que é interessante isso aqui, ó. Ela fica nessa superfície que ela tem até uma colinha, ó, pra ficar toda retinha aqui pra gente fazer a aplicação disso. E com essa tela, nós vamos colocar a tinta por cima disso pra fazer como se fosse um negativo dessa ilustração. E cada camada de cor precisa passar uma vez nessa camiseta e ser secada também. Então pensa, a gente passa a tinta, seca, passa a tinta, seca e depois vem uma proteção pra essa tinta que chama primer. Depois que a gente foi na parte da tinta, nós temos que fazer um outro processo muito importante. Porque além de secar todas as camadas, a gente tem que selar isso. Porque vai que você vai lavar a roupa e ela começa a escorrer, assim, igual aquelas maquiagens ruins. Não tem jeito, né? Aqui nós vamos pro processo de prensa. Olha só. Você vai colocar a estampa aqui, ó. Primeiro você vai limpar, né? Tem que ficar tudo limpinho aqui. E você vai colocar a camiseta e você vai fechar isso aqui, ó. Que vai ficar numa temperatura de cento e oitenta graus por quatro segundos. E isso é o suficiente pra selar e depois sai no forno, depois é só você dourar, deixar ali pra servir no almoço. Tô brincando, mas é mais ou menos por aí, tá? Vocês viram uma das maneiras da gente fazer uma estampa, porque aquilo lá é o silk. Mas tem outro jeito da gente fazer de uma forma mais digital, como se fosse uma impressora de casa mesmo, só que muito mais tecnológica. Vamos ver como é que funciona essa impressão? E o processo, na verdade, você até conhece, se você já viu a impressora funcionando, porque é muito parecido, né? Tem tinta, cabe até um litro, pelo que eu vi aqui, e ele vai fazendo, passando e deixando a tinta até formar a estampa. Depois disso, a gente tem que passar na prensa aqui pra dar aquela assentada, que nem você viu no outro processo lá também. A modernidade chegou mesmo. Você já pensou, Bárbara, a gente fazendo imprimir nos trens lá em casa, sem comprar, não sei onde que a gente tinha pra um trem desse tamanho, né? Mas podemos sonhar. Bom, agora que a gente já cortou, se o couro tá todo aquele paninho bonitinho, a gente vai ir pra parte da costura, cujo eu não entendo nada, né? Não sei costurar nenhuma meia, mas tem bastante gente aqui pra me ajudar a mostrar esse processo pra vocês. Vamos lá! Nessa parte da costura, tem que ter muita atenção e muito carinho, como eu falei, porque aqui é como se fosse o coração da camiseta, pra ver se ela vai ficar boa, se ela vai ficar torta depois que você vestir, que você comprar, que você lavar. Então, alguns cuidados são muito interessantes, né? Por exemplo, sempre que você coloca uma manga, você tem que fazer isso bater com a outra. Senão, tudo é feito na mão, pra fazer com que isso não sofra torção ao longo do tempo, né? Porque todo tecido vem em bobinas. Essas bobinas, elas são todas cilíndricas. Então, tem muita coisa técnica que a gente nem pensa quando tá colocando uma camiseta. Mas depois do processo todo, né? Tudo costurado, tudo no lugar, tudo pintado, ela vem pra parte de arremate. Nessa área aqui, vão ser feitas os costos das imperfeições, das linhas que sobraram. Vai dar aquele cheque, aquele confere final. Além disso, essas camisetas vão ser passadas de um jeito de dar inveja em qualquer um, né? Porque, meu Deus... E também vão ser dobradas. Depois, elas vão ser embaladas e você vai achar no site, na loja, na arara e onde mais você quiser comprar a sua camiseta. Aquele estoque ali vai pros correios, né? Pra chegar nos clientes de longe. E essas caixinhas pequenas aqui, né? Vão pra loja física, onde os clientes podem chegar lá, experimentar, ver se serve e levar o produto pra casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse processo, né? Mas vou chamar o responsável aqui, né? Pra gente agradecer. Léo, muito obrigado por abrir as portas aqui pra mostrar. E fala pro pessoal, porque as camisetas são bonitas também, hein? São mesmo, viu, turma? Estilobemdizer.com.br Aproveita. Tem cupom aí, viu? Vou mandar um cupomzinho pra vocês. Põe aí na tela. Então pode, beleza. Então o cupom tá aí, ó. Vocês podem adquirir as camisetas aí da Estilo Bem Dizer. É tão mineiro, né? É bonitinho porque é fofinho, né? Eu gosto. E faz sucesso, viu? Faz sucesso. E eu também participei do podcast dele dos gerais. Eu contei umas histórias escabosas lá. Se eu fosse você... Entendi, foi engraçadíssimo, velho. Foi ótimo. Eu ia lá conferir. O link tá aqui na descrição também, viu? Isso aí. Perde não, galera. Gerais Podcast no YouTube e no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado muito de saber como que funciona pra criar uma camiseta. E eu aposto que você não sabia que durava isso tudo, dava estande de trabalho, né? Agora eu tenho certeza que você vai valorizar mais a sua véia de guerra da sua camiseta, né? Bom, e vai que você tem um negócio aí e quer mostrar pro pessoal como que funciona. Então entra em contato com a gente, tá? O e-mail tá aparecendo aqui embaixo.